A polícia militar prendeu o homem suspeito de tentar matar a ex-companheira na madrugada do último domingo em Itapetininga. Durante o depoimento, o suspeito se negou a falar sobre o caso. Quem acompanha toda a investigação é a repórter Natália Silva, que já está aqui com a gente. Natália, muito boa tarde a você. Oi, Júlia. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Este homem, um agente penitenciário aposentado de 55 anos, ele já passou pela audiência de custódia e permanece preso preventivamente. Ele foi encontrado já fugindo, passando pela rodovia 139 em São Miguel Arcanjo. Ali na altura do quilômetro 78, ele foi abordado e preso, depois que a polícia militar recebeu uma denúncia de que ele estava fugindo ali por aquele caminho. Ele foi levado então para a Delegacia de Defesa da Mulher, preferiu ficar em silêncio, mas permanece preso preventivamente. Ele que já foi preso em 2017, mas o motivo não foi informado. Ele é suspeito de esfaquear a ex-mulher dele e um amigo dela, isso na madrugada do último domingo, dentro de um carro, numa rua no centro de Itapetininga. A mulher recebeu cinco facadas, o homem três facadas. Eles foram levados para o hospital em estado grave e a gente não tem informações sobre o estado de saúde deles. Agora, a faca que o homem usou foi apreendida, vai passar aí por ferícia. E a vítima, ela já tinha registrado dois boletins de ocorrência contra ele no ano passado. Naquela época, eles tinham um relacionamento de cinco anos. Em março, o boletim de ocorrência foi por ameaça e injúria e em agosto, por perseguição. E também em agosto, ele também teve um boletim de ocorrência registrado contra ele, por tentar matar o ex-enteado de um outro relacionamento e a namorada deste jovem. Ele tentou atirar nas duas vítimas. Neste mesmo mês, a polícia civil cumpriu o mandado de busca e apreensão e na casa dele conseguiu apreender a arma usada. Uma pistola 380 com 27 cartuchos. Então, este homem que já tinha passagens pela polícia, com boletins registrados na Delegacia de Defesa da Mulher, ele está preso preventivamente e a polícia segue com a investigação. Obrigada, Natália, pelas suas informações. Ótimo trabalho para você.